Você sabe qual a diferença entre os produtos orgânicos e os da agricultura convencional? Agora, em 1º de janeiro, completa um ano que esses alimentos só podem ser vendidos com um selo especial do Ministério da Agricultura. Ele é a indicação de que você está levando para casa um produto cultivado sem fertilizantes químicos. E será que nesse período aqui no Brasil a procura por alimentos orgânicos aumenta? Veja na reportagem de Carla Vatier. Alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e adubos químicos. Há 25 anos, a Badia Barberato trabalha com orgânicos. Na propriedade, há vários tipos de verduras, legumes e frutas. Em todo o processo de produção, são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade do alimento. O que vocês podem ver aqui nessa plantação, nós temos quebra-ventos com frutas, com árvores, para diminuir a infecção de pragas. Nós temos também o uso de plantas companheiras, a rotação de culturas e a diversidade. O mais importante, a biodiversidade. Nós produzimos aqui mais de 30 itens. O Ministério da Agricultura é responsável pela regulamentação e pelo cadastramento dos produtores de orgânicos no país. Hoje, cerca de 15 mil agricultores fazem parte do banco de dados do governo. E a procura por esses produtos está cada vez maior. Nesta loja em Brasília, por exemplo, as vendas têm aumentado 30% todo ano. Desde janeiro de 2011, os produtos orgânicos só podem ser comercializados por aqui se estiverem identificados com o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. A dona da loja conta que o selo exigido pelo Ministério da Agricultura deixou o processo de certificação mais rigoroso. Mas, por outro lado, ela reconhece que para o consumidor, é uma certeza a mais da boa procedência do produto. Esse processo ficou muito mais burocrático, mas afunilou também. Às vezes havia produção de orgânico só de boca. As pessoas falavam que era orgânico, mas quando foi certificar mesmo, não era bem assim. As auditorias ficaram mais recentes, de seis em seis meses. Agora eles chegam de surpresa, não é mais com hora marcada, data marcada. Então, fica um pouco mais burocrático. Mas eu acho que é melhor para o consumidor final, que pode confiar no selo que existe no produto. A gente tem um pouco mais burocrático. E aí